Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da derrota do governo Lula ontem no Congresso, em que ele perdeu várias matérias importantes e, pior, ele colocou a base de apoio do Lula contra o próprio governo Lula. Vamos entender a tragédia que foi o dia de ontem no Congresso para o Lula. O Lula parecia que tinha ganho na questão do arcabouço fiscal, votar o arcabouço fiscal como ele queria, lindo de morrer, zero responsabilidade para o Lula. E, de repente, uma derrota desse tamanho. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia foi sugerida por nenhuma camuflagem esconde tamanha pança, chá de calcinha da Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu também quero aproveitar esse vídeo para dar um recado para o pessoal derrotista que fica falando. Eu falei do vídeo do arcabouço fiscal e falei que foi uma derrota, perdemos. Eu esperava que não passasse. E aí vem um monte de gente dizendo, está vendo? Não tem jeito, o Congresso não existe direito no Brasil, o Congresso é vendido e não sei o que lá. E eu falei para vocês, calma. Não, espera aí. Foi uma derrota, foi uma derrota. A gente tem que reconhecer que foi uma derrota. Você acha que em política você não vai perder de vez em quando? É lógico, tem derrotas de vez em quando. Daí a partir para esses extremos de que, ah não, já era, acabou tudo e não sei o que lá. Olha, não contem comigo, tá? Vamos comentar esse tipo de coisa em outro canal. No meu canal vai ser banindo comentário desse tipo. Ah, não existe direita no Brasil. Ah, que não sei o que lá que acabou tudo. Só um golpe resolve a situação. Não, não contem comigo nessa história não. Vai comentar isso em canal de outra pessoa, tá? Então, deixando claro para vocês. Foi uma derrota. Eu achei ruim o fato do PL ter aprovado, que foi o PL, né? Foi o Lira que aprovou ali, o Lira com a direita que aprovou o arcabouço fiscal. Achei ruim? Achei. Mas eu expliquei para vocês. O problema é esse. Todo governo quer gastar muito. Os deputados querem gastar muito também. E tem outra visão também nessa história que eu já coloquei para vocês aqui, que é o seguinte. Que eu não espero nada do ponto de vista econômico nesse governo Lula. Isso a gente perdeu. Isso já era. Economia vai ser uma desgraça. Inflação vai explodir. O que eu espero só, o que eu espero, qual que é a minha expectativa em termos de bancada da direita, de você ter um congresso mais conservador, é que pelo menos as pautas mais sérias, do tipo fake news, do tipo guarda nacional, coisas que podem jogar a gente para um buraco sem volta, podem transformar o Brasil numa Venezuela, numa Cuba, pelo menos isso não passe. Isso é que me preocupa. A parte econômica, eu gostaria muito que o congresso não passasse também a parte econômica, mas não tem jeito. E mesmo nessa questão da pauta de costumes e na pauta de liberdade e coisa e tal, algumas derrotas a gente vai ter, você pode ter certeza. Eu já falei para vocês. Vai passar PL de fake news? Algum PL vai passar. A gente tem que torcer para ser o PL menos danoso possível. Alguma coisa vai acabar passando. Mas, por enquanto, estamos bem. Pelo menos aquele PL terrível, do jeito que estava, não passou. E a gente teve ontem mais um monte de boa notícia. Depois da má notícia do arcabouço fiscal, o próprio Celso Camarote mostrou aqui que o governo está completamente emparedado na questão da medida provisória dos ministérios. O Lula fez uma... É tradição isso, né? Todo novo presidente monta o seu ministério e nunca, nunca na história do Brasil o congresso mudou essa estruturação inicial dos ministérios. Sempre ficou do jeito que está. Por quê? Porque o presidente acabou de entrar, chegou aqui e está se organizando. Então, ele não tem muita crítica sobre os ministérios e coisa e tal. Então, pela primeira vez agora, o Lula teve isso negado pelo congresso. O congresso mudou essa organização. E detalhe, muita gente está dizendo que o próprio Lula, no final das contas, aceitou muita coisa ali porque não tinha alternativa. Se não aceitasse, não iria ser aprovado e ia voltar para os 22 ministérios do Bolsonaro. Aí sim seria uma tragédia para o Lula, né? Enfim, o Camarote está caindo. Olha aqui, o governo sai da situação de mãos atadas, completamente imparidado, porque esvazia o meio ambiente, o desenvolvimento agrário, ou seja, colocou de novo nas mãos do pessoal da bancada do agro muito controle que o Lula tinha passado para o meio ambiente, para a Marina, né? Ou seja, o próprio governo Lula não se esforçou tanto justamente porque está brigado com a Marina. E aqui, o que ele falou aqui, isso nunca acontece. É a tradição do governo que chega a poder desenhar a sua esplanada, né? Isso está sendo feito pela base aliada. É justamente o congresso que está fazendo esse tipo de coisa. E eu não diria nem que só a base aliada, mas no final das contas até a oposição está dando alguns pitacos aí, se você entender que o agronegócio é oposição ao governo, né? É uma coisa meio questionável, porque tem muita gente do agro que está na base aliada do governo também, né? Enfim, o que ele está colocando aqui é justamente isso. O ineditismo do governo não conseguir montar o seu ministério sem aprovação do congresso. E a coisa chegou num ponto que o Flávio Dino chegou aqui a falar que sobre controvérsias acerca de competência do poder executivo, é importante notar que o que dispõe a Constituição Federal compete privativamente ao presidente da república dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal quando não implicar em aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. E o que o Flávio Dino está querendo dizer aqui? Que o congresso não poderia mudar essa medida provisória. Mas olha, se ele não poderia mudar essa medida provisória, por que está passando pelo congresso? Porque o problema é que o Flávio Dino parece que não leu o final, né? Nem criação ou extinção de órgãos públicos. E esse é o problema. Ele criou um monte de ministérios, criou um monte de órgãos novos ali. Então é por isso que tem que passar pelo congresso, né? E também criou despesas. Se você olhar, acaba tendo aumento de despesas, você tem um monte de ministério ali também, como o Lula desenhou no final das contas. Então esse é o ponto, né? Mesmo na resposta do Dino aqui, ele deixa claro no final das contas que não tem essa não, que tem que ser aprovado pelo congresso mesmo. Se o governo quiser fazer por decreto, ele pode, desde que ele não altere, não crie nenhum cargo, não altere nada. E o Moro respondeu aqui dizendo que vai governar por decreto, passar por cima do congresso? Isso é um outro problema. Porque se o governo começa a fazer isso, desagradar o congresso diretamente, isso pode gerar problema mais adiante, né? Isso pode gerar o troco do congresso em outras medidas, que pode acabar sendo mais caro ainda para o governo, né? Ou seja, não tem jeito. O governo está num ambiente hostil. Ele não tem mais, como tinha no primeiro governo, o Lula, o controle completo do congresso. E isso é uma coisa que a gente tem que comemorar, porque é o que eu falo para vocês. É isso que tem a chance de impedir que o Lula consiga transformar o Brasil numa Venezuela, consiga emburacar o país direto para o comunismo aqui. Ah, vamos ter problema com a economia? Vamos ter perda financeira? Vai aumentar imposto? Tudo isso é verdade, mas isso também a gente consegue reverter depois. Muito pior é conseguir, por exemplo, uma fake news, um PL de fake news que seja muito restritivo ou limitações de liberdades muito sérias e do jeito que a coisa está aqui não vão conseguir, né? Enfim, o Lira deixou claro que, olha só, o governo colapsa se a MP da Esplanada não passar. Ou seja, ele está dizendo que vai ter que votar essa MP de qualquer jeito, mas vai votar o substitutivo que foi criado lá na comissão interna, que a comissão aprovou a MP dos ministérios, tirando poderes de marina e mais um monte de coisa. Essa foi uma das grandes derrotas. A gente já falou sobre isso ontem. Então, essa foi uma das grandes derrotas. Parece que teve algumas alterações. Por exemplo, aqui, povos indígenas perdeu a demarcação de terras indígenas, ficou com Flávio Dino. Não sei se faz tanta diferença isso, mas talvez seja menos pior, né? Menos pior o caso. A Marina Silva perdeu o controle sobre o Cadastro Ambiental Rural e a Agência Nacional de Águas. A Agricultura e Desenvolvimento Agrário começaram a dividir a CONAB lá, fez um meia-meia aqui. Agora, a FUNASA parece que a versão final realmente encerra a FUNASA. Não vai ter a reviver a FUNASA. Mas, como eu tinha falado no vídeo de ontem também, não tinha muito como, porque o governo do Lula extinguiu a FUNASA e imediatamente tirou toda a verba dela. Então, não tinha como colocar de novo. Enfim, o que está acontecendo aqui? Isso aqui foi só uma das derrotas do governo ontem. Também teve o recado dado pelo Pacheco que o Congresso não vai abrir mão da autonomia do Banco Central, do marco do saneamento e de mais outras pautas já votadas. Capitalização da Eletrobras também, ou seja, a questão da Eletrobras... E repara, isso é uma coisa positiva. De novo, é isso que a gente pode esperar. Isso é a coisa positiva, o melhor que a gente pode esperar. Por quê? Que o Lula queria mexer com isso, ele queria mexer com isso também. Queria mexer com a autonomia do Banco Central, queria mexer com o marco do saneamento, queria mexer com a coisa toda. Então, é aquele negócio, o arcabouço fiscal é ruim e passou? É ruim e passou. A reforma tributária pode ser que passe? Pode ser que passe também. Eu espero que não passe, mas pode ser que passe também. Vai ser ruim? Vai, né? Vamos pagar mais imposto, vamos gastar mais dinheiro para um governo que não serve para nada, que só quer dar dinheiro para os amiguinhos dele. Muito triste, mas pelo menos isso não está tirando a nossa liberdade de tirar esse governo no próximo ciclo eleitoral, né? E aqui, ó, outra coisa aqui, outra derrota para o Lula ontem, né? Havia uma medida provisória, que é a do Bolsonaro, mas olha só, a medida provisória do Bolsonaro não tinha nada sobre o Mato Atlântico, era só uma medida para regularização de terras, regularização fudiária. Você tem um sítio e coisa e tal e não regularizou ele, você pode regularizar nessa MP, era só isso. Só que, quando foi para a votação no Congresso, na Câmara, a Câmara incluiu alguma flexibilização na questão de desmatamento, né? Então dizia, por exemplo, que o fim da exigência da compensação em caso de desmatamento de vegetação fora de áreas de preservação permanente, então, é aquele negócio, se você tem um sítio e não tem nenhuma preservação permanente ali, se você desmatou, não tem problema. Eu acho que não devia ter mesmo, não, né? A área é sua, enfim. E depois, a flexibilização do desmatamento de vegetação primária, originária e secundária em estágio avançado de regeneração. A Mata Atlântica, vocês sabem, é um bioma que já está bastante depauperado, já está bastante atacado aqui no Sudeste, então, é muito comum você ter área secundária em estágio de regeneração, que é aquela área que foi desmatada uma vez, mas o pessoal deixou crescer de novo a árvore, e, de novo, você teria uma licença, não precisaria de compensação nesse caso, né? Isso, o Senado desfez essa mudança da Câmara, agora voltou para a Câmara, a Câmara botou de novo essa licença e agora vai para a sanção do governo Lula. O Lula pode vetar, pode não aprovar isso daí, mas, do jeito que o Senado, do jeito que a Câmara voltou, votou inteira nisso daí, se o Lula vetar esse troço, o que vai acontecer é que vai ser derrubado o veto e é capaz de valer essa coisa aqui também. Mais uma derrota, e uma derrota que machuca o governo, por quê? Porque o governo já está preocupado com a questão dos ambientalistas, né? A Marina já está brigando abertamente com o Lula, como a gente viu, e isso daqui não deixa de ser mais um problema para o governo, porque o governo não quer, o governo aceita isso daqui, ele não está preocupado com isso daqui, não. Mas, ao aceitar isso daqui, ele vai brigar de novo com a base dele, né? E, aqui, a Sônia Guajajara chorou também, disse que esperava que o Lula brigasse pelo ministério, e foi o que eu falei, né? O Lula meio que abandonou, ele não tem o que fazer, ele não consegue fazer nada, né? E, além disso, além disso tudo aqui, ainda tem a aprovação da urgência do marco temporal, que é outra coisa que é tão importante, mas tão importante, que eu vou fazer um outro vídeo só falando sobre a importância desse negócio do marco temporal. É um negócio extremamente importante aqui no Brasil. Que bom que a Câmara está atenta a isso e está querendo mexer nisso daí. É o que eu digo, vamos ganhar tudo... Ah, a Câmara é mais de direita, é mais conservadora? É assim. Vamos ganhar tudo lá, não vai ter nada que vai passar? Não, não existe isso em política. Sempre tem algumas coisas que você perde, outras que você ganha. No final das contas, o importante é a gente ganhar as coisas importantes, o essencial. Manter a estrutura, né? Não deixar avançar o socialismo aqui no Brasil. O resto, alguma coisa ou outra, a gente vai acabar perdendo. É ruim, não vou dizer, foi uma derrota, aprovaram o arcabouço fiscal, mas é aquele negócio, a vida não consiste só de vitórias, né? De vez em quando a gente vai perder, sim. Enfim, o Lira também ainda sinalizou para o governo que a coisa não vai ser fácil, não, né? Aqui, o José de Souza critica o Lira, né? Porque ele acha que está errado, que não sei o que lá, que não pode e coisa e tal. Mas a verdade tem quatro recados do Lira aqui, que um deles é muito importante, que é o mesmo que o Pacheco deu. Esquece Eletrobras, Banco Central e essas pautas mais importantes. Navegação de cabotagem também, ele falou aqui, navegação de cabotagem também, não pode mudar, tem que deixar. Enfim, outra coisa que ele falou é isso, olha só, a relação do Executivo com o Legislativo mudou. O Legislativo agora não é o mesmo Legislativo lá de trás que se vendia por pouca coisa, por mensalão e coisa e tal, né? Então, no final das contas, eles não vão querer mexer nisso daí. É verdade, né? Ele fala aqui da questão da responsabilidade fiscal, mas também para desigualdades sociais e econômicas. Ele quer gastar dinheiro, a gente sabe disso. Mas, enfim, menos mal antes disso do que a alternativa de ter também um Congresso complacente com o Lula. Se assim fosse, meu amigo, aí a gente estava fodido de vez, aí o negócio saída do Brasil ia ser o aeroporto, né? Outra coisa que ele falou, os quatro recados então foi esse, esquecer esses projetos estruturantes, que não vai ter mudança nisso, tem que respeitar o Congresso na hora de negociar, que o Congresso é mais de direita, é liberal e conservador, então vamos ter que conviver, vai ter que dar um jeito de fazer a articulação aí. E ele criticou a articulação que o governo estava fazendo, porque estava na visão dele muito ruim, muito fraca a articulação. E é isso daí. Excelente notícia. Um bom dia ontem sobre essas vitórias da oposição contra o governo. Por mais que algumas delas o governo tenha até dito que não, tudo bem, coisa e tal, para não dizer que perdeu, né? Mas, na verdade, perdeu, né? Não era a coisa que interessava o governo. E ainda botou calor no conflito entre Marina e Lula. Excelente. Ruim para o Lula, ruim para a Marina e bom para a oposição. Lindo de morrer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí